Cola pra cá, para a final, a Jota! A Jota! Cola, cola, meu senhor, cola, meu senhor, já é a final? Ih, pô, pá! Ei! Final? Final? E a chuva apertou? Eita, moleque! Nossa, um passinho gentil, um passinho gentil. Um passinho, um passinho, tá ligado, vamos fazer pequeno trem, dá pra caber, igual coração de banho, a chuva, mas vai ter que ficar uma cota aqui, porque ninguém vai sair daqui, né, mano? Então vamos valorizar o tempo que nós temos aqui com batalha de rima ainda, vamos jogar aquela vibe? Quem começa essa batalha aqui? Aê! Mago da Fumaça versus Drácula, o Mago da Fumaça começa! Levanta a mão pra quem quer sangue, levanta a mão pra quem quer ver! Cola, 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 manda me chamar ele pra aqui, ó! Piscão, chega, piscão! É a final da Batalha da Neve, quem tem liqueiro, quem tem fleche! Liga o fleche, liga o fleche! Faz a dança pra pra cima parar, porque fica! Quem não tem também! Caralho! E aê, Deus, é uma louca que tem que chegar em casa, levanta o fleche, levanta o fleche! Aê, levanta a mão geral, levanta a mão geral! Levanta a mão geral, certo? Me geral, me geral, me geral, vem, vem, vem! Sim, sim, sim! Oh! 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 Então, geral, levanta a mão pra Jesus abençoar! Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar! E o outro teu peito ele será por você! Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer! Oh! 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 Olha só quem veio na minha frente, logo Drácula com um tridente! Hoje, essa história é diferente, hoje, acho que não é inteligente! Pegou um pedaço de casa história, só que sua rima não é cabulosa! Então tá bom, sou mago da fumaça, depois de casa o bota o cor de rosa! Então vamos lá, que eu vou bater! Recebe esse fraco que, infelizmente, quando vem na batalha, com certeza, manda rima clichê! Quer me falar que eu sou o Drácula? Só que você tá ligando que eu dou um sábio pra minha morena! Eu sou o Drácula aqui da batalha, mas é você que tá sugando essa cena! Oh! Maluco louco, que maluco louco! Eu tô sugando essa cena, eu sou dela, sou um problema aí! Se você falar muito, eu vou te capotar no soco! Mano, não vem dizer que eu tô sugando, porque eu só tô te batendo nessa cena! Eu tô surpreendendo, se você não conhece esse mundo, não é pequeno! Demorando a mala, você tá ligando que agora sabe que eu te bato até o fim! Você que é mala que vai me capotar no soco, eu te capotando o soco, eu vou fumar tá pra mim! Certo, você me pega inteiro, eu faço minha rima, você sabe que agora eu vou falar! Vou tomar fumaça dele pra mim, no final das contas, a de galo, você não vai cantar! Tá bom, você quer fumar a fumaça, você tá ligado? Você quer ter uma parte pra ver se você tem seu talento e com ele consegue fazer arte! Mas mesmo assim, você não vai conseguir, sem maldade, acho que pra mim você tá de brincadeira! Você é o Drácula, eu sou o mago da fumaça, sua morte eu traguei foi com a pisteira! Você tentou, só que não adiantou, por isso que você tomava a bala na cara! Dá pra na cara, por isso que com certeza você tá ligado que a sua rima foi pra que volta a pivara! Você quer falar que você vai tomar um beck pra você, mas não adianta de nada! Toma um beck pra você, porque não me dá conta a sua rima que veio prensada! Ela veio prensada, só que até no prensado tem que saber dar o valor! Porque se você não sabe a história da evolução, todo prensado já foi uma flor! Claro, então vou te ensinar, vou te ensinar porque sua rima é fraca! O meu prensado é o que dá brisa, ao seu dedo trago veio perna de marata! Pode vir perna de barata, mas não tem problema, sabe que eu vou te batendo! Essa perna de barata já tava fumando e você que tava safiando no momento! Só que você vai vender! Sabe que agora esse que é o bang bang é fácil? Ele fala que é perna de barata, porque de barata você tem sangue! E aí, a família, muito barulho pra esse primeiro round! O meu rádio foi foda, espero que vocês não gostam de mim, mas sejam juntos quem não gostou, palminha! Por quem começou? Muito barulho à minha direita para Mago da Fumaça! Muito barulho à minha esquerda para Drácula! 1 a 0, Mago da Fumaça, mas avisa ele que tudo que vai... 1 a 0! E quem terminou? 1 a 0! Levanta a mão geral, família! Afinal, levanta a mão geral, levanta a mão geral! 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 Refinacional! Valoriza caralho! Brittany Greece! Go, go. Go. Phase постоян control! Mas eu amo essa cultura, e como eu amo essa cultura, grinda hippie! Go, go, go! Pique! Phaseunte chegou nessa cultura, e como eu amo essa cultura, grinda hippie! Go, 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 go! Ho, go, go, go! Hugh Doranaki, o carro e tal tratamento dos homens de Pol with soldats! Meu Yep! Tá tremendo, onde a fumaça é fogo, isso vocês tão vendo Só que esse homem fumaça não trouxe um argumento Hoje não vai nem ter fogo, até porque hoje tá chovendo Tá chovendo, tá hora, mano vai embora Eu até entendi o que você disse agora Mas você só desanima, então a Jota te ensina Onde tem fogo, a fumaça, onde tem o mago, tem rima Não, eu não tô vendo, até agora cê não fez Por isso que com certeza cê vai virar meu preguês Você pode trazer rima, esse é o último aviso Cê traz rima decorada, eu que trago o ar de proviso Calmo, 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 cê é fraco pra caralho O Drácula tá bravo porque comeu pão de alho Cê tá ligado, acho melhor você tentar Outra semana não é bacana, mas eu só vim pra brisar Drácula chegou no churrasco e comeu pão de alho E o A Jota quer ser hot, foi só serra queijo com alho Né não? Eu faço verso e rimo pra caralho Quando eu pego o pão de alho, ele que chega e dá pra caralho Não, não... No queijo com alho, cê sabe O mago é pique, o papai, eu só gosto de espinafre Cê tá ligado? É isso que me deixa forte Cê apanhou na leste, tenta amanhã na norte Nunca que eu vou tentar, até porque a norte é sexta Cê sabe que agora, de rima trouxe a sexta Quer vir falar que eu apanhei agora, cê tá bobo Cê apanha igual ganhou roubado lá na batalha dos loucos Rapaziada, vocês tão escutando? O choro do Drácula, pra mim que está chorando Eu acho que hoje não tem sangue, ele ficou uma mosca Bicho, a rima foi boa, mas a sua motiline foi tosca E é muito barulho pra esse rame Só um só vai passar, então vamos votar Aí, só um só, vamos votar com consciência Hoje e amanhã, tá ligado? Quem quiser, ó, amanhã, dia 30 O voto é secreto, quem quiser aí, ó, mostrar Ainda tá tendo, só dá um salve em nós, certo? O voto é secreto, pra não ter dúvidas É 13 naqueles arrombados Vamos ganhar e vamos pra votação da final É isso Aí, família, pra um só e com vontade Com vontade, com vontade, não gostou, palminha Barulho para as imas de Drácula Diferentemente Muito barulho Muito barulho para a maga da fumaça Temos um campeão Muito barulho para a maga da fumaça Campeão da edição de final Muito foda, muito foda Primeira final do Depay Muito barulho para o Depay também, quebrada Muito barulho, na moral É foda, moleque, é nova geração Cria lá na batalha do Rodo Amel Tá ligado? Eu já vejo esse moleque rimar nas batalhas em Mocota Na cidade de Tiradentes Várias batalhas Hoje tá aqui Tá batendo de peixe com os grandes Primeira final Vai chegar, paizão Não desiste que vai chegar Certo? Não desiste que vai chegar